E aí, pessoal, tranquilo? Na aula passada eu trouxe para vocês, na verdade, uma contextualização dos números complexos, a parte histórica para a gente entender bem como surgiram os números complexos. Na aula de hoje, então, a gente inicia um outro assunto, onde a gente vai falar das raízes de números negativos e também das potências dos números imaginários, tá ok? O próprio Gauss não gostava muito do termo imaginários, porque eu mostrei para vocês que os números esses que a gente chama de imaginários, na realidade, eles existem em vários campos da matemática aplicada, como a engenharia eletrônica, a engenharia elétrica, também lá na mecânica quântica, ou seja, entrando no estudo da quântica, os números complexos também estão lá para ajudar os estudiosos, os pesquisadores dessas áreas, tá pessoal? Então, os números complexos ou os seus elementos, que a gente chama de imaginários, são muito mais reais do que a gente imagina. Então, por isso, hoje, a gente dá continuidade, eu vou trazer para vocês aqui algumas propriedades e as que a gente vai falar nesta aula aqui vai ser, então, as raízes de números negativos e as potências dos números imaginários. Beleza? Então, logo depois da vinheta, a gente vê mais uma olhinha. Vem comigo! Antes de falarmos aqui das potências, eu achei interessante tratarmos aqui, falarmos das raízes de números negativos. Seria não uma raiz negativa, mas a raiz de números negativos, tá pessoal? Então, a gente precisa enxergar muito bem isso dentro do conjunto dos números reais e também no conjunto dos números complexos, né? Sabendo, a gente sabe que todo real é complexo, mas nem todo complexo é um número real. Então, diante disso, a gente precisa entender que essa igualdade que eu estou trazendo aqui para vocês, por exemplo, x² é igual a A, então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de A. Pessoal, isso aqui não pode, a gente precisa primeiro colocar uma restrição quando estamos trabalhando com o conjunto dos números reais, tá? Então, a gente já sabe que isso aqui é verdade, contudo, o nosso radicando, a gente precisa lembrar bem deste detalhe, o nosso radicando, que é o A aqui, ele precisa ser maior ou igual a zero. Ou seja, ele precisa ser um número positivo ou ele pode ser um número nulo, o próprio zero, né? Então, isso aqui só é verdade com essa restrição que eu estou trazendo para vocês, tá, pessoal? A gente até viu nas aulas da radiciação, né? Trouxe aquele mini curso de radiciação e potenciação para vocês. Eu mostrei que a raiz quadrada de x² é igual ao módulo de x, exatamente por causa dessa restrição aqui. E a gente viu, né, que não seria verdade, seria incorreto dizer que a raiz quadrada de x², aplicando aquela propriedade da radiciação, onde a gente simplificava o expoente do radicando aqui com o índice, e a gente dizia que isso aqui era igual a x, né? Quando eu simplificava, cortava aqui, ficava x. Isso aqui não é verdade. Isso só é verdade, pessoal, se o x for um número positivo ou se ele for o próprio zero. Aí, isso aqui eu posso verificar, posso dizer que é correto. Se não, se não tivesse a restrição no problema, se não tivesse a restrição no enunciado, então, você não pode considerar isso, e sim, essa maneira aqui. Essa aqui é sempre correta, tá? Independente do valor de x, ele sendo negativo, positivo ou nulo. A gente pode dizer que isso aqui é verdade. Isso aqui, nem sempre, tá? Agora, entrando nos complexos, pessoal, olha só que interessante. Entrando nos complexos, a nossa vida fica um pouco mais simples. Por que eu digo isso? Porque a gente não tem mais restrição aqui para o nosso radicando. O ar, ele pode assumir qualquer valor, tá? Então, a gente vence essa dificuldade que aparece lá no conjunto dos números reais. Então, é bom a gente ter isso em mente, tá? Que agora a gente não tem mais restrição aqui para o radicando. Independente da qualidade do radicando, ele sendo negativo, nulo ou positivo, isso aqui vai existir, tá bom? Então, isso aqui é interessante enxergar. Eu vou até mostrar um absurdo aqui para vocês, mas é interessante lembrar que a raiz quadrada de menos 1 é igual a i. Não foi isso que eu falei para vocês na aula passada, né? Tentando, contextualizando a ideia dos números imaginários. Isso aqui, também eu posso dizer que i² é igual a menos 1. É a propriedade fundamental. E a gente está trabalhando aqui com i, que é a nossa unidade imaginária. Então, é interessante a gente enxergar isso aqui. Olha só que interessante. Se eu digo para você, por exemplo, que a raiz de menos 25, se eu quero calcular a raiz de menos 25, pessoal, aplicando a propriedade, um produto simples aqui, por exemplo, 25, nada mais é menos 25, é igual a menos 1 vezes 25. Concorda comigo? Isso aqui é verdade. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de menos 1 vezes 25 é igual a raiz de menos 1 vezes a raiz de 25. Não foi isso que a gente aprendeu nas aulas de radiciação? Então, todas aquelas propriedades que a gente aprendeu nos números reais, a gente traz aqui também, faz parte dos complexos. Tranquilo? Não tem diferença nenhuma. O que a gente vai ver é que a gente vai, na realidade, ganhar outras propriedades. E uma delas a gente está mostrando aqui, tá, pessoal? A raiz de 25 é 5, e a raiz de menos 1 a gente sabe que é i. Então, a gente teria aqui como resultado 5 vezes i, que é igual a 5i. Concorda comigo? Então, pessoal, é para a gente calcular agora e a gente consegue vencer o radicando ou a nossa propriedade fundamental aqui acaba nos ajudando e vencendo essa barreira que a gente tinha, né, quando o radicando era negativo. Beleza? Então, olha só que interessante também para a gente fechar bem essa parte aqui de raiz quadrada de número negativo. Se eu digo para vocês, por exemplo, a raiz de 25, vocês devem concordar comigo que a raiz de 25 pode também ser escrita como a raiz quadrada, vejam só, olha só que interessante, de menos 1 vezes a raiz quadrada, né, de menos 1 vezes 25. Concorda comigo, pessoal? Então, isso aqui é igual a isso. Até aqui tudo bem. Agora, olha só que interessante. Eu posso dizer, por exemplo, que isso aqui é igual a raiz quadrada de menos 1 vezes a raiz quadrada de menos 25? Eu posso falar isso aqui, pessoal? Bom, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Por quê? Porque a raiz quadrada de 25, a gente sabe que é igual a 5. Isso aqui a gente não tem dúvida. 5 é igual a raiz de 25. Concorda comigo? Então, será que essa expressão aqui, olha só, vamos tomar cuidado aqui, a raiz de menos 1 a gente sabe que é igual a i. Então, eu vou colocar aqui, i. E eu sei também que a raiz de menos 25, olha só, a raiz de menos 25, a gente calculou aqui, é igual a 5i. Então, eu tenho aqui 5i. Concorda comigo, pessoal? Então, eu tenho aqui, na realidade, 5 vezes i ao quadrado. E i ao quadrado, a gente sabe que é menos 1. Se com 5 aqui, no caso, vezes menos 1, é igual a menos 5. Então, eu posso dizer que essa igualdade aqui, ela é real, na realidade, ela pode ser verificada. Então, porque... Olha o que está acontecendo aqui. Olha o absurdo o que está acontecendo aqui, pessoal. Eu estou dizendo que 5 é igual a menos 5. Então, onde estaria o nosso erro aqui, tá? O nosso erro, pessoal, é muito importante, eu achei interessante trazer isso aqui para vocês, para a gente entender bem a diferença dessas propriedades quando a gente está trabalhando com os reais e com os complexos, tá? Eu não posso dizer, o erro está exatamente nessa parte aqui do nosso problema. Eu não posso dizer que a raiz de menos 25 vezes de menos 1 é igual a raiz de menos 1 vezes a raiz de menos 25, porque não é verdade. E isso, pessoal, se dá pelo seguinte, a raiz de menos 1 é igual, olha só, é igual a i. Isso aqui é igual a 5i, tá? Ou seja, essa multiplicação aqui, essa partezinha que a gente está vendo aqui é igual a menos 5. Aí está verdade. Isso é verdade. Agora, a raiz quadrada de menos 1 vezes menos 25 não pode ser igual a essa parte aqui, porque isso aqui é igual a 25, tá? Então, é bom a gente separar bem esses dois mundos, tá bom, pessoal? Porque essa propriedade aqui ela é verídica quando a gente está trabalhando com os números reais, beleza? Eu posso trabalhar, passar daqui para cá se eu estou trabalhando com os reais, porém, não posso dividir esses números aqui em radicandos se esses radicandos aqui, em radicandos diferentes, né? Se eles são negativos, tá? A gente precisa ter esse cuidado, não erre mais. E tem o ciência que a gente acaba parecendo um absurdo quando tratamos essas igualdades aqui como verídicas. Beleza? Vem aqui que agora a gente vai falar das potências. Fica aí. Bom, pessoal, para finalizar a nossa aula eu vou falar com vocês sobre as potências de I, né? Então, na aula passada eu até trouxe para vocês o plano que o Argan montou para explicar, para dar sentido a multiplicação de menos 1 com menos 1 e também a raiz quadrada de menos 1, né? Para dar sentido a nossa unidade imaginária. Então, eu vou até aqui colocar, chamar esse eixo horizontal de eixo real, não foi isso? Que na verdade o Argan ele não falou nesse tópico, o Gauss depois veio contribuir, chamou de eixo real e o eixo imaginário. Não é isso, pessoal? Então, o que foi que o Argan explicou para a gente? Ele mostrou que aqui teria o número 1, aqui seria o seu oposto, ou seja, o menos 1, né? Então, ele trata agora os números com essa ideia de simétricos. Esse termo também o Gauss contribuiu, mas o Argan dá essa ideia de referência, o zero agora é uma referência. E aqui ele colocou o raiz de 1. Eu vou colocar o I que a gente já sabe que o raiz de menos 1 é igual a I e aqui ele chamou de raiz de menos 1, eu vou colocar aqui menos I. Ele mostrou o que, pessoal? Ele mostrou que quando a gente multiplicava esse número aqui por I, por raiz de menos 1, na realidade, esse número andava 90 graus, e ia do eixo real para o eixo imaginário. Então, quando eu pego o 1 e multiplico por I, então, isso aqui vai ser igual, ele faz isso aqui, anda 90 graus. Então, ficaria igual a I. 1 vezes I é igual a I. O I vezes I de novo, ele anda 90 graus de novo. I vezes I é I ao quadrado. Então, na realidade, o que eu estou fazendo aqui é multiplicando por I. Está ok? I vezes I é I ao quadrado. I ao quadrado, a gente já viu que é igual a menos 1. Menos 1 multiplicado por I de novo, pessoal, multiplicado por I, isso aí vai ser igual a menos I. Então, aqui ele começa a dar sentido aos números complexos. Então, pela unidade imaginária aqui, como a gente está vendo. Agora, menos I vezes I, de novo, andando mais, 90 graus aqui, a gente tem menos I ao quadrado que vai ser igual a 1, porque I ao quadrado é menos 1. Menos 1 com menos daqui, que está aqui, o fator menos 1, ficaria 1 positivo. Então, observe que esse ciclo vai se repetindo. Toda vez que eu multiplico por I, vai ser sempre I menos 1, menos I e 1. E é exatamente isso que a gente vê, pessoal, algebricamente aqui. Quando eu tenho uma potência, vamos ver as potências de I, onde N aqui é um número natural, então, como é que a gente calcula esses resultados? Se N for 0, I elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1, inclusive nos complexos. Então, I elevado a 0 é igual a 1, que estaria aqui no eixo real, a nossa unidade real. Então, I elevado a 1, I elevado a 1 está aqui, é I. I elevado a 2, a gente sabe que é menos 1. I elevado a 2 é igual a menos 1. I elevado a 3 é I elevado a 2 vezes I, que é menos I. Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui. I elevado a 4 é igual a 1. E esse ciclo aqui, não sei se vocês estão percebendo, conseguindo enxergar aqui, eu tenho 1, I, menos 1, menos I. Depois vou para I de novo. Aí, o que vai acontecer, pessoal? Depois do 1, vai começar a vir o I de novo. E, assim, sucessivamente, a gente consegue ver geometricamente o que está acontecendo aqui. Por isso que eu achei interessante mostrar esse plano para a gente enxergar exatamente o que está acontecendo aqui. Então, diante disso, os matemáticos contribuíram, trouxeram para a gente, mostrou para a gente que é interessante calcularmos, é mais fácil calcularmos as potências de I de quando esses expoentes aqui são múltiplos de 4. Por quê? A cada 4, olha só, a cada 4 unidades no expoente, a gente repete, certo? Então, aqui vai ser 1. Então, I elevado a 0 é 1, I elevado a 4 é 1 de novo. I elevado a 1 é I, depois de 4 unidades, uma, duas, três, quatro, é I de novo, independente da situação, independente do número que está no expoente, claro, lembrando que esse expoente é um número natural, tá? Então, diante disso, olha só que interessante, eu não preciso mais olhar, quando eu tenho um número desse tamanho aqui, olhando lá nos critérios de visibilidade do número 4, se você não assistiu, eu trouxe uma aula sobre isso, está lá no canal, dê uma passada no canal e olhe critérios de visibilidade, que é muito importante, quando a gente tem, quando a gente calcular, por exemplo, os múltiplos de 4, o que a gente faz? Olhamos apenas para os 4 últimos, ou melhor, pessoal, os 2 últimos números do nosso número que está sendo trabalhado. Então, aqui, por exemplo, todo esse número aqui, eu não preciso ficar cuidando todo ele, porque eu vou olhar aqui, exatamente esses 2 últimos números aqui, e vou olhar, uma coisa interessante, se você pegar um número e dividir por 4, por exemplo, vou pegar aqui um número N, e dividir por 4, pessoal, olha só, vou dividir ele por 4, o resto aqui, esse resto, ele pode ser 0, se esse número for múltiplo de 4, ele pode ser 1, não é isso? Pode ser 2, ou pode ser 3, é sempre uma unidade menor que o nosso, o valor que está aqui, o nosso divisor. Então, se eu estou trabalhando com os divisores de 4, todos os divisores de 4 terminam com 0, porque, por exemplo, se eu pegar o 8 e dividir por 4, o resto vai ser 0. Agora, se eu pegar o 9 e dividir por 4, o resto vai ser 1, certo? E assim, excessivamente. Então, a gente precisa cuidar apenas, olha só que interessante, eu preciso cuidar apenas dos restos desses números. E por que isso? Olha só que interessante, se você tivesse aí, por exemplo, o 9, 9 dividido por 4, tá? Eu estou querendo calcular aqui o i elevado a 9, vou dar um exemplo para você, i elevado a 9. Pessoal, isso aqui, se você perceber, a cada 4, eu tenho aqui, i elevado a 0 é 1, i elevado a 4 é 1, de novo, a cada 4 vai se repetir. Então, i elevado a 4 é 1, i elevado a 8 é também 1, tá? i elevado a 12 também é igual a 1. Então, olha só que interessante, eu, quando calculo isso aqui, i elevado a 9, por exemplo, eu posso, utilizando as propriedades da potenciação, dizer que i elevado a 9 é i elevado a 8, vezes i, concorda comigo, que é i elevado a 1. Então, observe que isso aqui é um múltiplo de 4, e o resto estaria aqui, o resto de 9 dividido por 4, porque 9 dividido por 4 é 2, 2 vezes 4 é igual a 1. Então, aqui a gente está com dois fatores 4, certo? Que estaria aqui, os dois fatores 4 é exatamente o 8, e eu tenho aqui o resto. Então, a partir de agora, a gente vai olhar apenas para o resto dessa divisão, que é o i. Então, isso aqui, como é igual a 1, ficaria 1 vezes i elevado a 1, tá? Então, a gente precisa apenas olhar para o resto da nossa, divisão do número todo, completo aqui, por 4. Então, e lembrando, né, dos critérios de divisividade por 4, a gente não vai olhar para todo esse número aqui, apenas para os dois últimos números. Pensando nisso, o que a gente vai fazer? Vai pegar o 49 aqui, ó, vamos pegar o 49, e dividir por 4. Beleza, pessoal? Então, o que eu vou ter aqui é o seguinte, 4 por 4 é 1, vai sobrar 0, desce o 9, né? Melhor, vai sobrar 0, desce o 9, tá certo? Aqui vai dar 2, 2 vezes 4 é 8, sobrou 1. Olha só que interessante, eu vou olhar apenas para o resto. Então, todo esse número aqui, pessoal, é a mesma coisa que i elevado a 1, tá ok? É a mesma coisa que i elevado a 1. E i elevado a 1, pessoal, é igual ao próprio i. Olha só, que maravilha, como facilitou a nossa vida, né? Para finalizar, eu achei interessante trazer essa nossa potência aqui, ó. Agora, a gente não tem o i elevado a um número, a gente tem 1 mais i, né? Se aparecer esse termo aqui, a gente vai aplicar o que aprendemos lá nos produtos notáveis. Quem assistiu essa aula vai lembrar que eu posso transformar isso aqui, por exemplo, em 1 mais i elevado aqui a 4, poderia fazer isso aqui? Melhor, elevado a 2, e porque eu coloquei 2 primeiro, porque a gente vai fazer isso aqui, ó, elevado a 4, porque 4 vezes 2 é igual a 8, potência de potência, né? A gente viu isso na potenciação também. Então, fazendo agora aqui, aplicando o quadrado da soma de dois números, como é que a gente vai ficar aqui, pessoal? Resolvendo essa partezinha aqui, ó, resolvendo apenas essa partezinha que está aqui dentro, eu tenho o seguinte, ó, i mais 1 elevado ao quadrado. Então, eu tenho aqui o quadrado do primeiro, que é 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2i, mais o quadrado do segundo, que é i ao quadrado. i ao quadrado, a gente sabe que é menos 1. menos 1 com mais 1 se anulam, certo? Vai ficar apenas aqui o 2i, olha só, que maravilha. Então, eu tenho aqui 2i elevado a quem, pessoal? Elevado a 4. E a gente sabe que isso aqui nada mais é que 2 elevado a 4, vezes i elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16, e i elevado a 4, a gente sabe que é igual a 1. Então, eu tenho aqui, ó, é 16 vezes 1, que é igual a 16, tá? Então, na hora da prova, o que vocês precisam lembrar é daqui, até aqui, pessoal, tá? Se esquecer de alguns detalhezinhos aqui, tentem demonstrar isso aqui, que não é difícil, tá? Pra aí sim, chegarmos aos nossos resultados, às nossas potências de ir, tá bom? Então, é isso que eu tenho por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixem aí nos comentários, que a gente tenta responder na medida do possível. Beleza, pessoal? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, caso não seja inscrito, e a gente se vê na próxima aula. Valeu! Tchau!